Ibirité realmente está uma vergonha. Todos os dias recebemos denúncias de moradores que estão indignados com a realidade que passa o município. Quando procuram um hospital regional, são informados a procurarem os postos de saúde do bairro. Só que, quando vão para os postos, não tem médico. Algumas informações é que tem apenas um médico para atender até quatro postos de saúde. Enfim, é um descaso total da Secretaria Municipal de Saúde de Ibirité. Está uma vergonha isso aqui, o Reinaldo. Lá no hospital, os médicos falam que tem que ir no posto, tem que passar primeiro pelos postos. Vendo os postos, não tem médico. Um médico para atender três, quatro bairros. Se é um médico só, coloca um enfermeiro que não tem autoridade e nem conhecimento para poder receitar algum... É algo mais certo, mais concreto, porque não tem estudo para isso. Então, é um descaso total com a saúde, viu? Eu estou indignado aqui porque estou com a minha mãe, né? Há mais dois meses que ela fez todos os exames que o médico passou do posto, fez todos, sabe, pedidos. E agora não consegue ser medicada porque o médico não consegue agendar porque não tem o carro para levar o médico nas casas para atender. Entendeu? Não tem carro para levar. É brincadeira. Brincadeira. E o dia que você vem aqui e fala, não, o médico adoeceu e não pôde. Então, o médico adoece com a obrigação deles. Qualquer outro médico. E a pessoa está acamada, necessitando de um cuidado urgente. Porque o médico adoeceu, a obrigação deles é ter um outro médico para mandar, né? É complicado. O negócio está feio, feio. Nosso município está feio a situação. Quer Deus, os nossos vereadores, quer as pessoas que vão defender a comunidade, vai defender os moradores, vai defender as pessoas que acreditou e os colocou lá no poder para ser representante das suas comunidades. Eles colocam aqui um médico para atender aqui três, quatro comunidades, né? É um médico só para atender aqui Canaã, Canoas, parte do Lago Azul. Um médico só não consegue atender essas pessoas. Infelizmente, são coisas que acontecem em Ibirtec e deixam a população inconformadas. Presenciamos as contratações de pessoas até mesmo sem qualificação profissional para ganhar altos valores. E a saúde está a essa precariedade e esse desrespeito com o cidadão. Lembre-se que as próximas eleições estão logo ali, em 2024, e só você pode mudar isso através do seu voto. Eu sou o Reinaldo Rodrigues e essa é a sua R2 News. Vocês sempre na frente!